Nesses 28 anos que eu estou trabalhando como delegado, eu nunca vi uma situação dessa, uma coisa assim que não tem explicação. E nesse caso não chegamos a uma conclusão. Fevereiro de 1994, Pedro de Toledo, interior de São Paulo. Manuel Vaz, dono de um sítio chamado Vale do Entardecer, onde ele criava alguns animais e produzia cachaça artesanal. Manuel viajou até a cidade de São Paulo para vender a sua produção de cachaça artesanal e deixou seu caseiro José Marloni de Souza tomando conta do sítio. Depois de alguns dias em São Paulo, vendendo a sua produção de cachaça, Manuel retornou ao sítio e lá resolveu fazer uma visita ao seu caseiro, que ficava hospedado em uma pequena casinha de pau a pique. Ao chegar na porta da casa, Manuel se deparou com a primeira situação estranha. Haviam alguns pintinhos mortos, como se estivessem queimados, todos na porta da casa. E dali mesmo, Manuel começou a chamar pelo seu caseiro e notou que a porta estava trancada e ninguém respondia. E ao olhar pela janela da casa, Manuel se deparou com uma cena tenebrosa. O corpo do seu caseiro José Marloni estirado no chão e completamente carbonizado. Infelizmente, a plataforma não permite mostrar a imagem completa sem o desfoque. Mas para quem quiser ver a imagem sem o borrão, haverá um link na descrição do vídeo. Mas eu não recomendo vê-la. Completamente espantado com a situação, Manuel entrou em contato com a polícia, que chegaram ao sítio no mesmo dia com um perito criminal. E ao arrombar a porta da casa, Manuel e os policiais se depararam com uma cena muito intrigante. Do lado de dentro, havia uma galinha, muito provavelmente a mãe dos pintinhos que estavam mortos, também carbonizada, como o corpo de José Marloni. Os dois cachorros da propriedade estavam também muito feridos. A pele dos cachorros pareciam ter sofrido uma espécie de derretimento. E um dos cachorros estava até com os órgãos à mostra. A pata de um deles também parecia estar se derretendo. E infelizmente, depois de alguns dias tentando salvá-los, os cães morreram. E a 55 metros de distância da casa, no curral do sítio, três bezerros também estavam mortos, nas mesmas circunstâncias de José Marloni. Os peritos, ao analisarem o corpo de José Marloni, não conseguiram compreender a situação. Seu corpo estava completamente carbonizado, porém as suas roupas estavam intactas. Estavam manchadas, porém não foram queimadas. O seu corpo estava seco e não exalava nenhum odor. E a sua pele tinha um aspecto e textura de borracha derretida. Os seus lábios e nariz foram completamente derretidos. E os seus cabelos se desprenderam do couro cabeludo. Fato também estranho que eles não foram queimados. Ao redor do corpo de José Marloni, e também dos animais mortos, havia uma espécie de pó branco, que mesmo com testes químicos, não foi possível encontrar a origem do mesmo. Na camisa de Marloni, na região do tórax, estava presente um símbolo de um triângulo, onde aquele ponto específico parece ter sido desintegrado, formando o símbolo na camisa. E ao lado do corpo de Marloni, havia um garrafão de água, que diferente de seu corpo, quando foi destampado, exalou um grande cheiro de podre. Eram diversos elementos confusos e aparentemente sem nenhuma resposta concreta sobre o que realmente teria acontecido. E essa quantidade de elementos estranhos, chamou a atenção de alguns ufólogos, que já estariam há algum tempo estudando alguns casos estranhos na região. Edson Boaventura, grande ufólogo conhecido no Brasil, dono do canal Enigmas e Mistérios, possui uma grande quantidade de materiais investigativos sobre o caso de Toledo. Na época, Edson e mais dois outros estudiosos da área, Carlos Alberto Machado e Suzé Linton Saga, se empenharam na investigação do caso de José Marloni, devido à grande quantidade de avistamentos de OVNIs nas regiões de Peruíbe e na própria Pedro de Toledo. Em um documento telex oficial da polícia de Mongaguá, que está em posse de Edson, mostra que em fevereiro de 1994, poucos dias antes do acontecimento com José Marloni, moradores de Mongaguá reportaram à polícia avistamentos de OVNIs, que ao ser averiguado, a própria polícia reportou ter perseguido objetos voadores não identificados, que emanavam luzes de diferentes tonalidades. A polícia informou à base aérea de Santos, que repassou para eles que no radar, não acusava nenhum tipo de objeto voador na região. Certos de que o que teria acontecido com José Marloni, no sítio de Manuel Vaz, Edson, Carlos Alberto e Saga, acreditavam que o incidente com José Marloni teria sido fruto de um contato direto com um tipo de nave extraterrestre. Mais tarde, o grupo de ufólogos fez descobertas bizarras sobre as investigações em torno do corpo de José Marloni. O corpo de José Marloni teria sido levado até a Unicamp e não ao IML, o que seria o procedimento normal. Em laudo do exame de corpo de delito, nenhum médico legista conseguiu determinar o que poderia ter matado José Marloni. Não havia nenhum elemento racional para pelo menos deduzir como teria acontecido o seu incidente. Um especialista chegou a dizer que as características do corpo de José Marloni seriam equivalentes à exposição aos efeitos de um micro-ondas, o que explicaria suas roupas e o cabelo que não foram queimados. Empenhados na investigação, o grupo de ufólogos fizeram outra descoberta intrigante. Alguns registros policiais indicavam que, após a análise, José Marloni teria sido enterrado em Pedro de Toledo, no único cemitério existente na região. O documento citava, inclusive, o número de campa onde ele havia sido enterrado. Mas, para a surpresa dos ufólogos, ao procurar o seu túmulo no cemitério, eles descobriram que, na verdade, não havia nenhum túmulo com o número de campa informado no documento da polícia. Que não tinha mais nada, nem osso, nem nada. E o coveiro, demos cachaça, conversamos com ele, ele mostrou, falou que não tinha nada. Nem campana tinha do cara. Ou seja, não enterraram o cara lá. Não tinha nada do cara lá. Onde estaria, então, o corpo de José Marloni? Qual o interesse em esconder a sua verdadeira localização? Estaria o governo envolvido nessa história? Ou foi apenas um erro cometido pela polícia? Talvez nunca saberemos. Da parte da investigação policial, não foi possível determinar nenhum tipo de teoria que explicasse o acontecido. Alguns vizinhos, incluindo o dono do sítio, Manuel Vaz, teorizaram que poderia ter sido um incidente envolvendo um raio. Porém, os investigadores descartaram essa possibilidade, pois as características não eram nem um pouco compatíveis. Já os ufólogos acreditam que a aproximação da nave extraterrestre seria a responsável pelo incidente no sítio. Alguns anos depois, o ufólogo Edson chegou a conhecer alguns parentes de José Marloni, que inclusive nem sabiam que o parente havia falecido. E Edson descobriu através dos parentes de Marloni que, na verdade, na época, Marloni estava foragido da polícia do estado do Ceará, pois lá ele havia se envolvido com o assassinato, fugindo então para o estado de São Paulo, no interior, e encontrando no sítio de Manuel Vaz, onde o acesso era dificultoso, o local ideal para se esconder. Só não sabia Marloni o que o destino havia lhe reservado. Esse caso envolve questões e mistérios que vão além da compreensão humana, e as teorias ufológicas são as que melhor se encaixam na análise do incidente. Para a melhor compreensão dessa história, eu recomendo a leitura do livro Estranha Colheita, do ufólogo Carlos Alberto Machado. A verdade é que o sítio de Manuel Vaz nunca mais foi o mesmo depois desses acontecidos. E a verdade por trás da morte de José Marloni ainda continua um grande mistério. Mas o que você acha sobre essa história? Deixe nos comentários a sua opinião. Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Apoie esse projeto, se inscreva no canal e deixe o seu like. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.